O que é isso? Só joga para explorar, meu Deus do céu! Grande Gabriel! Grande Gabriel! Meu Deus, ó oi da cabeça! O que é isso? 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 Ah meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Primeiro ataque do Altair na face da terra! Boa bola, meu Deus! Só que o Fabrício defendeu! Posso retar? Quê? É! Essa música é muito baixa, meu Deus! Bad Blue! Não, não. Esa é essa? Uhum, aqui. Clique, é só o subjects. Clique! Caraca! O que você faz essa? Meu Deus do céu, ela está apelando. Não, 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 não. Não, 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 não.